Pessoal, vamos falar sobre o concurso de Miss França, concurso de beleza lá na França, para escolher a menina mais bonita de lá e coisa e tal, e que está sendo processado por critério de beleza. Olha que coisa, como é que pode isso? Que lógica tem nisso? Mas tem uma lógica, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por funcionário público e malware no Brasil, pega na minha toga e balança, Pítero Thor Gordo, Don Capistão e Diego Rebouças. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é realmente um negócio curioso, tem uma lógica por trás, e essa lógica é justamente como governos fazem merda e acabam piorando a vida das pessoas, mesmo que, por hipótese, a expectativa fosse melhorar alguma coisa. Pois bem, o que está acontecendo lá na França? O concurso de Miss França é similar ao Miss Brasil, tem concursos desse tipo no mundo todo, para escolher a menina mais bonita, tem nível estadual, nível federal e coisa e tal. Isso já foi muito mais famoso em uma época, as pessoas acompanhavam muito mais isso alguns anos atrás, hoje em dia isso meio que caiu no esquecimento, mas ainda tem os concursos e coisa e tal, ainda são muito disputados e coisa e tal. O que aconteceu? Algumas ex-candidatas, três ex-concorrentes, se juntaram a um grupo feminista, Ouse Le Feminisme, ou Ouse Ser Uma Feminista, e resolveram processar os donos do Miss França e a empresa que transmite o concurso. A ideia aqui está mais do que na cara. O que elas querem é ganhar algum dinheiro e, lógico, fazer o feminismo barato de sempre e coisa e tal. Qual que é o ponto que elas colocam aqui? Repara, não é que eles estão dizendo que você não pode usar o critério de beleza para escolher qual que ganha. A questão toda é que as postulantes, ou seja, para você participar do concurso, você tem que fazer uma série de exigências. Você tem que ser solteira, tem que ter mais de 1,70m de altura, não podem ter casado ou ter filhos, são obrigadas a não engordar durante a competição e sei lá o que, sei lá o que. Não pode ter piercing, tatuagem, tem um monte de critérios para você participar do concurso. Uma vez que você está no concurso, o critério continua sendo a beleza. Mas o que eles estão dizendo? A legislação francesa, como, aliás, diga-se de passagem, a legislação brasileira também, proíbe que você discrimine na hora da contratação para um serviço. Então é essa brecha legal que eles estão usando lá. Aqui no Brasil também, vamos supor que você queira contratar uma recepcionista para a sua empresa e você quer que seja alguém bonita, porque é recepcionista, vai estar recebendo as pessoas ali na empresa, é importante que tenha uma boa aparência, coisa e tal. Você não pode, é proibido você colocar no anúncio de emprego que você procura pessoas bonitas. Não pode falar isso de forma alguma. Bem, então, ou seja, é isso que está acontecendo. Na prática, é uma jogada do pessoal feminista. Por quê? Porque os feministas são totalmente contra esse tipo de coisa, não querem concurso de beleza, acham que objetifica a mulher e coisa e tal. E as três ex-concorrentes, que vão ganhar o dinheirinho, vão entrar na justiça, pode ser que saia alguma coisa, está criando uma celeuma isso daí, ficando conhecido, coisa e tal. Então, no final das contas, é aquele negócio. O pessoal querendo ganhar um dinheirinho, querendo avançar a causa deles. Eu, sinceramente, olha só, concurso de beleza não é uma coisa que eu apreci de forma particularmente forte. Eu acho que é justo, é uma empresa como outra qualquer, um concurso voluntário, ninguém é obrigado a participar, não tem nada de errado nisso daí. Então, assim, do ponto de vista da ética libertária, eu sou totalmente indiferente a isso daí. O problema que eu vejo aqui é justamente essa regrinha idiota que diz que você não pode especificar a pessoa que você quer contratar nos mínimos detalhes. A lei, lá na França, é assim, aqui no Brasil também é assim. Se você falar que, ah, eu quero contratar uma pessoa aqui para o meu escritório, mas eu quero que seja bonita, que tenha olhos verdes, cabelo louro, que não tenha tatuagem, não sei o que lá, você não pode fazer isso. Se você fizer isso num anúncio, você vai ser processado, vai ser levado ao Ministério do Trabalho. Aí você pensa assim, não, é legal, né? Porque realmente é meio ofensivo você discriminar as pessoas pela cor, né? Você está dizendo que não aceita contratar pessoas. Imagina o cara botar um anúncio assim, ah, não, só contrato pessoas brancas, não sei o que lá, olha que absurdo. Não tem lógica isso, né? Realmente parece uma coisa bacana você não poder discriminar no anúncio. Agora, qual que é o problema que isso gera? Então você pode imaginar que essa regra é até uma regra positiva, uma coisa legal, realmente, não pode botar um anúncio discriminando na hora de contratar. Só que o que acontece nesse caso? Lembra que quem vai contratar, eles têm um objetivo em mente. Se o cara quer contratar uma recepcionista bonita para a empresa dele, ele só vai contratar uma recepcionista bonita. Olha o que acaba acontecendo na prática. Na prática, já que você não pode especificar exatamente o que você quer, você tem que botar um anúncio genérico, vai aparecer um monte de gente para entrevista de emprego e você vai descartar todas as pessoas que não batem com o que você quer. Repara como isso acaba sendo mais injusto ainda com a pessoa feia. Então, pensa bem, né? Se eu sou uma pessoa feia, eu sou especialista nesse tipo de coisa, aí eu vejo um anúncio lá, quero contrato recepcionista. Bom, posso me candidatar. Não está falando que quer uma pessoa bonita, eu vou lá. Eu vou ter perdido meu tempo, feito o currículo, ido até a entrevista e coisa e tal para chegar lá e eu não tenho chance nenhuma, na verdade, porque na verdade a pessoa que quer contratar quer contratar alguém bonita. Então, ou seja, é um tipo da regra que só prejudica a parte que ela pretende ajudar. No final das contas, só se contrata o que você quer contratar. Na prática, as empresas só vão contratar o que elas querem contratar. Se elas não podem especificar no anúncio exatamente o que elas estão querendo contratar, o que vai acontecer? Vai um monte de gente lá perder tempo, escrever currículo, mandar currículo, ir lá e à toa, porque não tem como ser chamado. Jamais seria contratada para aquela vaga. Então, aquele negócio é uma besteira. Esse tipo de coisa, de achar que não pode falar uma coisa é um erro. Quanto mais informação circular, melhor. E é por isso que eu digo, o custo desse controle da informação, porque qual que é a ideia aqui? A ideia é que a pessoa que vê aquele anúncio dizendo que quer uma pessoa loura, de olho verde, coisa e tal, ela está sendo preconceituosa, então está ferindo a vaidade de quem não é louro ou de olho verde. Ou seja, a pretexto de resolver um problema, que não é um problema de verdade, porque, meu amigo, que diferença faz isso? Nem todo mundo é louro de olho verde, qual o problema? E veja, a pretexto de resolver, o que acontece? Acaba acontecendo que a pessoa vai perder o tempo dela, vai fazer o currículo, vai levar o currículo, vai fazer a entrevista à toa, porque ela nunca teve chance, porque a pessoa só vai contratar alguém louro de olho verde. Entendeu o problema? Informação nunca é demais. Quanto mais informação tiver no anúncio, melhor. E aqui o caso da Miss França é a mesma história. Ah, então os organizadores não podem botar os critérios antes de chamar os participantes para o Miss França. Beleza, o que eles vão fazer? Eles vão ter que tirar esses critérios, vai um monte de menina que não tem 1,70m de altura e todas elas serão eliminadas, porque o critério, na verdade, é esse. Eles têm o critério interno e só não podem anunciar, só não podem deixar claro aquilo na hora de escolher. Eles vão escolher só as meninas mais bonitas mesmo. Ou seja, é o tipo da coisa que, no final das contas, vai prejudicar muito mais do que ajudar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.